Pick up! Bora. Coringa, você tá na escuta? Fala, Crushing Vox aqui, mais um vídeo de canal. Barrio Grouch. Fala, Crushing Vox aqui, mais um vídeo de canal. Aí que falava. Fala, Barrio Grouch, Crushing Vox aqui, mais um vídeo de Barrio Grouch. E o Coringa vai ser, Me dá o Batman. Vou ficar aqui em baixo, não dá pra ir em cima não. É, até dói então. O cara cai junto comigo, mano. Tomou. Meu Senhor do céu, cara. Meu Deus, o que é isso que eu faço? Boa. Ô, Coringa, você morreu a filha da mãe, hein? Tomou. Quer ajuda aí? Pera aí, que agora eu tô numa coisa ruim aqui. Uma situation. Sabe o que é situation? É situação em português. Mano, tô muito cercado, Crushing. Pera aí, Coringa. Tô morto, mano. Eu vou salvar a sua vida. Dá pra segurar aí? É sim, né? Se você chegasse quanto antes... Tô chegando quanto antes. Tô com o MP5, quer dizer, ump. Cadê eles? Tá nessa casa aqui os dois, me procurando. Dei o olé. Tá vendo? Já viu? Toma. Muito medo, Crushing. Tão caçando mais, caçando mais. Olha aquela casa lá, ó. Trocação, trocação, ruchadão? Não, 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 rocha, não, não. Tocou pouco recurso dessa arma de rush. E tá tendo isso aqui, situation. Tem bipod aqui. Você conseguiu acertar um capa nesse aqui? Consegui. Tem cara aqui embaixo. Tem cara aqui embaixo. Tem cara aqui embaixo. Tem cara que tem que mudar a capa, mano. Eu tô morto Não tenho vida Nenhuma Confia Confia, Coringa Confia, Coringa Ah, Beleza, você me deixou aqui sozinho Ué, eu tô com 15 HP 6 kits eu tenho Dropei, Dropei Dropei 4 Eu vou ficar com 2 só, hein Na casa central Pega o kit aqui Que tá na escada Pega, Coringa, você quer queimar com a escada e ficar sem kit Ah, eu vou pegar o kit de volta Matou? Quase Vai querer o kit não? Vou jogar fora Quero, 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 quero Me der esse kit logo, pela Thank you Boa Aqui embaixo, aqui embaixo, Coringa Aqui embaixo, Coringa Aqui embaixo, Coringa Coringa Coringa, você não confia em mim? Cora esse kit logo, mano Porque, mano do céu Demora um ano pra curar um kit Mano, eu tô tentando Eu não tô de maxi É lógico, isso demorou um ano pra pegar Aqui, ó Um tiro Boa Já dei 4 tiros nele Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha Ah, eu sentei uma ideia Eu não consegui nem rir É lógico, você ficou enrolando com aquele cara lá Aí, agora sim Tô com pistola de cura Tô com pistola de cura Vai, 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 tira Pera aí Fica parado, fica parado Cai, cai, balão Cai, cai Tem bala de smiche aí? Meu Deus, mano Eu consegui cair Cinco vezes, né? Ai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não Cai na boca do sábado Acabou a bala Eu não tenho bala de MP40 Eu não tenho bala de MP40 Se ruxar já, tomou Também não tenho Vamos ter que lutear E depois atrás desses caras Bora, esse é o seu lema Tem 12 velho aqui Cadê o lute? Não tem não Vem cá, Neymar Vem cá, Neymar É, tá bom Mano, meu Tolkien Quem tá ali naquela casa Qual casa? Qual casa? Acho que o cara tá atirando Feito um outro Ah, vamos lá depois então Vamos lutear Fica bem luteado Porque depois Vamos pra taxa de circunferência Pra trocação de tiros Entendeu? Calma Tô vendo o cara Tô vendo o cara Ruxadão? Não, pera aí Pera aí que eu vou lutear aqui Ruxadão como, meu filho? Mano, você matou quantos caras? Quatro Já papou quantos? Quatro Cadê ele? Ruxadão, tá ruxadão hoje Pera aí, deixa eu pegar alguma coisa Tô vendo, tô vendo, tô vendo Pronto, agora sim Pronto, agora sim Tô vendo o que, meu filho Falsicha Scooby 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 Mano, aquele cara da casa Tá me enchendo o saco já Vamo lá, ruxadão nele Ah, mas não quero burrer, tá ficando da hora o vídeo Pô, mano, confia Você já viu caindo alguma Todas as vezes É, tá bom Tô luteando de boas aqui Enquanto você pensa se vai não Oxi Olha lá, mano Tava com 35 balas E agora eu tô com 31 Ah, não Você pegou minha bala de Opa Carro aqui na direita Olha lá, tá roletando Olha o cara da casarão, hein Tô cada vez mais clássico do casarão Mal saber o que espera Acho que o carro tá nem escola Papo de visão Tô vendo lá, olha lá, olha lá Correndo lá Caraca Tá aqui, comigo Pera aí, quantos? Calma aí Esses dados aí Granadinha maior Aqui, aqui, aqui Tá dentro já Subiu, subiu É dois É dois, um encanalado Vou fazer a granada Vou fazer a granada Faz certo Puxa Pulou, eu acho Pulou Correu o sentido celeiro, mano O único lugar que ele pode ter ido Agora tá atrás do muro, né? Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Onde? Tô vendo Atrás do muro Calma, cuniga Fica aqui, meu Ótime Team play Caraca, esse cara me deu 20 olé, mano Bora, SMG, cadu Nossa Só tenho 20 Quem? Caraca, tô com muita base Tem 12 aqui, ó Tô com 50 bases de SMG agora Tô melhorando Nunca mais, mano Look de pique é muito ruim Mano, mas você viu a treta, velho Muito divertido, velho O povo que é treta Saímos ganhando mais essa batalha Mestre, todo mundo Agora me fala o Mestre Que ruxa, que minóis Não tem como Muito raro, muito raro O cara fica no celeiro Fica 3 horas aqui Vou ficar deitado aqui Fazendo exercício bem assim, ó Fazer exercício Crossfit Eu tenho blusa de mestre Fica no celeiro lá, assim, ó Ô, mano Fazer minha blusa aí, ó Sou mestre Bateta frita Bora, bora, Bima Mano, mas a gente tem que considerar também Que a gente tá sem kit Tô com 5 Eu não sei o que você tá fazendo aí Eu só queria um concurrinho Nossa, canta demais, você percebeu? Mano, percebi Pior que eu percebi Eu até me mutei Cara comigo Ah, não, velho É só me distanciar de você Que é tipo aquelas crianças Quando vai ver o perigo Fala o perigo Depois fala o que vai E quando não tem nada Os caras devem pensar assim Olha lá, ó Uma lebre Pobre coitado Sozinho Mas eles não sabem Que tá por vir o monstro Tá bem que tem uma ovelha aí Mas aqui tem um lobo Vindo atrás Ah, você me chamou pra isso, velho É porque o capa, mano É tão rápido Que o cara fala assim Obrigado, colete 4 intacto Tá, meu Então que arma? Eu tô de Scar Eu tô de Famas Que? Presidião Presidião Que? Te perguntou Ah lá, não passa a calma não Taca a pistolinha Atira em mim Barril, baril Ai, cara Filha da mãe Ele quer pavar aqui Ele quer pavar o descoa da pistola Boa Caraca, mano Vinte e cinco tiros Um acerto Ei, mano Cadê o cara? Eu tirei no barril, pô Mano, já falei pra você parar De fazer essas vozes aí Mano, é porque Tipo assim Se o cara possui o Hinegan Não importa se você tem o Taijutsu Ou abre os oito portões Mas não vai dar de frente pro cara, mano O cara tem o Jutsu ocular Mais frenético do Naruto Pera aí Ei, com isso aí Eu não entendi muito É, então tá bom Eu te maro, mano Eu te maro Quando pegou seus braços de volta Fala pra esses caras aí, mano Esse maluco aí Que joga na seleção do Japão Hum, que que... Noi, 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 dois Jutsu Ó, tem cara em Bima, hein Tô vendo aqui, ó Barita Papo de visão Papo de futuro Mais um menor Mais um no oeste E eu vou no drop Você fica desmo de cover Ó, tem um loot aqui, ó Hum Vai no drop, vai no drop Vai no drop, vai no drop Vai no drop, Coringa Tem arma lá Ah, não, cara Não, 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 não Não é possível Ok Pode Olha, ele nem fala, mano Vem, 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 vem Skipim, skipim Nossa senhora Tô nervoso no HS, hein Meu senhor Coringa do céu Tá brabo, tá brabo Tá brabo Tô brabo Tô com um gel só, é Tem um gel lá Tem cara lá mesmo Tem cara lá Tem cara lá, tem cara lá É um índio Grosa aqui, quer grosa? Não, não quero não Por enquanto não Tem cara ali Aonde? Ali, ali, ó Ai Dá pra salvar, dá pra salvar, dá pra salvar Caraca, tomei um cabo, mano É um índio Cura, cura minha vida Tira com a pistola Joguei a pistola, joguei Tira em mim Tá bom, bora Calma aí Ó o capo que eu vou dar nele Pega outra erva Vou pegar outra erva Nossa senhora Bom time Avança, avança, avança Avança Ih, mano, avancei a todo Não tem gel É só pra vocês acharem que nós estamos em conflitos Vou quebrar o carro dele Vou quebrar o carro dele Seu já? Vem, vem, vem Miei, miei, miei Mata os dois Coninho Boa time Se não fosse eu também Bora Tem capa aí? Tomei um capa Mies, bradox, cê viu o tom? Vem Vem Por favor, miei Dropa Dropa Nossa, tem vários caras Tá tudo aí? Não Não, aqui não Pode ser que esteja Mas não quero falar Tá aqui comigo Onde? Que lugar? Tá mentiroso Juro Onde? Esquipinho O que cê matou o cara Esquipinho que cê matou o cara Dentro Capão de 125 Pode ruxar Sem pena Também tem capa Boa time Deixa o time pra mim Deixa o time pra mim Beleza, beleza Eu tô com água Dez Mentira Vou deixar o time pra você Eu vou ficar andando de carro Só vou É a tua, coringa Boa time É que boleira Na panelada Na panelada Na panelada Eu sou o mais Pô 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 Eu sou o Mato 6, mano Será que eu tô zicato com esse número? Então Tá mesmo Ó, ganhei ração pro cachorro Caramba Só não tem cachorro Bora E Caramba Que crux Ah, não acredito nisso O que aconteceu? Passa a visão Não, 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 não Ah, não, mano Ah, não, mano Não acredito nisso, velho Ah, não, crux Eu não acredito em não, mano O que? Você perdeu as caralhas do vídeo tudo Não, pô Não, isso não Só que, tipo assim Eu achei que era um partido difícil Olha a história Pra ver quantos que eu matei Matou 10 Ah, mano Era casual, mano Crutch Porra, mano Isso é toda hora casual, mano Mano, meu Deus do céu Por que você tá apertando o botão da ranquear aqui, mano? Mano, 23 minutos perdidos da vida, mano Caramba, foi mal Foi mal, foi mal Mano, eu dei altas mitada, mano Música Para ver quantos que você Música Música E aí